E aí rapaziada, tamo junto novamente, Bicicainá, tá ligado? Dá um close nos irmãozinhos aí que tão presente, tá ligado? Pra fortalecer Eu vou cantar uma música de autoria minha, tá ligado? O flor me leva, de tudo isso eu faço parte Direcionar o pensamento e lançar o checkmate Fazer um debate, aonde o sol não bate Assumir a postura e ter o trobo de fé dos falsos filetes Amar o silêncio, um dia atira Valorizar a família, amar todo mundo sem diga Orei, fui escutado e choveu pessoas lá de cima Orava pelo pai, pelo parto da minha mina O sino bate, a sensação de desamor De pouco amor, aonde há ódio e rancor E pelo amor, a minha família e meu filho Sobreviver, mentira, pai, tô correndo perigo Até que foi impugnado na minha camisa O crachá do MC que é doutorado em poesia Falar que vai estourar, vou pro brisa Quero me profetizar, se queimar sua camisa Sorriu da ida, chorou na volta, mas não importa Tá ligado? É meu parceiro que eu não dou ideia pronta É só uma rima, isso daqui é improviso Aê novinha, se eu pedir você ficar comigo Então a ideia louca, tá ligado, é improvisado Aê moleque bútu, que eu já tô abençoado Aê, nunca tô mal-corrado Tô na ativa com os irmãos, cê tá ligado? Tô pro beck apertado Tô na ativa com os irmãos e 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 irm